Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui novamente no canal Osmar Kola. E olha só, se você não sabia, vai ficar sabendo agora aqui no meu canal que o Instagram está colocando uma nova fórmula, uma nova atualização aí de assinaturas. É isso aí mesmo, agora no seu Instagram você é criador de conteúdo e tudo mais, influencer digital, vai poder ter lá uma aba para que as pessoas se inscrevam como se fosse aí, tipo no YouTube tem o se inscrever, tem a aba de membros, área de membros, né? E agora o Instagram e também o TikTok também está colocando isso aí, tá? Mas vamos falar aqui do Instagram, o Instagram está colocando a aba de assinantes. É o programa novo, o programa de assinatura do Instagram, tá? Tem uma imagem aqui do lado aqui, é mais ou menos assim que vai ficar aí o teu Instagram para você que é criador de conteúdo, ou seja, bom, antes de eu continuar e falar para você as próximas informações aqui, eu vou te fazer um convite agora aqui, desculpe interromper, mas eu só quero te convidar para que você se inscreva, clique aqui, porque isso é muito importante para que o canal cresça também, né? E também mais pessoas fiquem sabendo sobre esse assunto, então clica no botãozinho se inscrever, deixa um like aí se você gosta de assuntos de marketing digital e redes sociais, tá? Deixa um like aí, custa nada. Dando sequência aqui então, né pessoal, olha só, a imagem aí do lado vai ter o botãozinho lá de assinatura, né? Então você vai ter seus assinantes do qual vão estar pagando, remunerando você, tá? Você vai estar recebendo para essa função, ou seja, você vai começar a criar conteúdo especial somente para essas pessoas que são seus assinantes, tá? Vídeos, conteúdos, você que vende, ou que tem uma loja, ou que trabalha com um e-book, com um produto digital, e você, ou físico, quiser negociar ali dentro, que você for negociar, você vai trazer essas informações, descontos ou exclusividade somente para os assinantes que forem pessoas que vão estar pagando para você aí, para ser um assinante do teu canal, não, no caso, canal é no YouTube, né? No seu Instagram, no projeto novo deles agora, de Instagram por assinatura, tá? Então é uma novidade muito bacana aí, tá? Estar rolando uma imagem aí do lado, para mostrar para vocês mais ou menos como vai ser, então até live, tá? Vocês vão poder fazer live exclusiva só para assinantes, conteúdos exclusivos só para assinantes, então assim, é uma ferramenta muito bacana e que com certeza vai ajudar muitas pessoas, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre o programa de assinaturas do Instagram, já seja inscrito aqui no canal, então que logo mais, quando as informações mais quentes chegarem, as novas atualizações no Instagram chegar, a gente vai estar trazendo tudo muito bem claro aqui para trazer essas informações e mostrar como funciona, como faz para você ativar e ter o seu Instagram para assinaturas também. O importante é que você sempre mantenha também o teu Instagram atualizado, tá? Para receber as novidades que vão chegando e as atualizações também, é claro. É isso aí então, pessoal. Vídeo curto, dica curta aí, mas muito importante para vocês que trabalham aí com redes sociais, né? Especialmente o Instagram, tá? Especialmente até, esqueci de falar antes, até para músicos, tá? Que querem fazer conteúdo extraordinário e conteúdo específico para assinantes também, olha, uma boa ideia. Ou seja, vai abrir um leque para muitas coisas aí. Muitas pessoas vão conseguir, depois que vire essa questão e assinatura aí vai ficar muito legal para todas as pessoas, tá? Então, beleza pessoal, fico por aqui e eu volto logo mais com outras dicas e informações sobre marketing digital e redes sociais. Até mais!